Falamos de amor como se fosse uma coisa única e indiferenciada. Mas, na verdade, essa ideia inclui duas modalidades bem diferentes. Amar e ser amado. Parte do que significa ter relacionamentos melhores é que devemos, em alguma medida, estar mais dispostos a nos dedicar ao primeiro e ter um pouco mais de consciência de nossa perigosa e antinatural fixação no segundo. Começamos sabendo apenas ser amados. Era assim quando éramos bebês e os outros cuidavam de nós. Em nossos primeiros anos, não dava para fazer nada além de receber amor. Sempre havia alguém para nos consolar, brincar conosco, nos perguntar como nos sentíamos e tentar ao máximo aliviar nossas preocupações. Quanto a nós, tínhamos de fazer muito pouco em troca. Não era nosso papel perguntar aos pais como tinha sido o seu dia, nem sugerir que, como estavam cansados, subissem para tirar um cochilo. Essa maneira de se relacionar com alguém, tendo este como nosso guia, ajudante e serviçal, pode, sem que ninguém deseje o mal de ninguém, naturalmente se tornar a norma de como o amor deve ser. Para a criança, parece que os pais estão espontaneamente à mão para consolar, guiar, entreter, alimentar e limpar, permanecendo ao mesmo tempo quase sempre alegres e afetuosos. E os pais se esforçam ao máximo para esconder que pode haver uma realidade alternativa, tentando reprimir os próprios momentos de fúria, desespero e indiferença. Levamos essa visão distorcida do amor para a idade adulta. A primeira coisa que fazemos, de forma inteiramente inconsciente, quando chegamos à adolescência, é esperar recriar na idade adulta a sensação de ser cuidado e mimado como criança. Num cantinho secreto da mente, imaginamos alguém que será capaz de prever nossas necessidades, de ler nosso coração, de agir de forma altruísta, e de tornar nosso mundo melhor e mais completo. Parece romântico, mas, na verdade, é a receita perfeita para problemas e desastres se insistirmos na ideia com excessivo fervor. Talvez nunca tenha havido uma pessoa assim na sua vida, mas imaginemos, por um instante, uma boa mãe. Quando você era bebê, ela o amamentava durante a noite. Você chorava às três da madrugada e ela se levantava para pegá-lo, até que, finalmente, uma hora depois, você voltasse a dormir. Quando se resfriava, ela lhe levava a canja de galinha na cama. Ela se interessava muito pelas menores coisas a seu respeito, como foi a prova de geografia na escola, o joelho ralado durante a corrida. Hoje, ela quer que você seja feliz. O sucesso profissional não é o mais importante. E, quando você se mete em encrencas, é como se seus problemas fossem dela. Ela coloca as próprias necessidades de lado por você e não exige que você leve as dificuldades dela tão a sério quanto leva as suas. É uma imagem extraordinária de como o amor poderia ser. E, depois de adultos, podemos ser perdoados por um dia termos exigido esse tipo de amor uns dos outros. No entanto, é provável que, nesse processo, façamos uma amarga descoberta. Agora parece que não conseguimos localizar nada que se aproxime do amor que conhecemos quando crianças. Podemos nos enfurecer com isso e culpar o outro por sua incapacidade de intuir com perfeição nossas necessidades e de nos amar o suficiente até o dia em que atingirmos a verdadeira maturidade e percebermos que a única forma de nos vermos livres desse anseio por um tipo de amor altruísta e unidirecional é parar de exigi-lo exclusivamente para nós e aprender, algumas vezes, quando tivermos energia e imaginação, a oferecê-lo ao outro, a fazer pela pessoa que amamos o mesmo que nossa mãe ideal já fez por nós. Não conseguiremos fazer isso o tempo todo, nem deveríamos ter essa pretensão. O amor adulto só pode ser uma mistura sensata de pedidos e ofertas de ajuda. Mas não é raro encontrar casais que parecem duas crianças pequenas largadas sozinhas no quarto, ambas chorando porque foram ignoradas. Nenhuma delas capaz de assumir o papel de adulto por tempo suficiente para ajudar a outra. E então ver o outro se comportar da mesma maneira. Devemos reconhecer a frequência com que os relacionamentos exigem legitimamente que deixemos nossas necessidades de lado por algum tempo para cuidar do sofrimento do outro. Aí, então, teremos finalmente dominado a complicada tarefa de saber amar em vez de simplesmente sermos amados.